Olha, por falar em vacinas, um site de vendas estava oferecendo vacinas contra a Covid-19 por R$ 5 mil. O órgão de proteção ao consumidor Procon notificou o site pelo anúncio de uma suposta vacina contra a Covid-19. O anunciante pedia R$ 5 mil pelas duas doses da vacina. O vendedor falsário foi bloqueado pelo site e o anúncio já foi removido. Lembrando que a vacina contra a Covid-19 é gratuita e está sendo feita apenas pelo governo. Não há imunizantes contra o coronavírus à venda por empresas ou qualquer tipo de site, nem aqui no Brasil e nem em qualquer outro lugar do mundo. O anúncio havia sido publicado pelo vendedor de Florianópolis, em Santa Catarina.